Meu pai falar de família, é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu desanjo Vai paisa, vai, vamos, hino, 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 vai, vai, vai Os cara tá disperso aqui na sessão Se eu fosse o Yuri Martins, eles iam dar uma atenção Mas como não, então eu escrevo diferente Fazendo isso daqui com as ideias inteligentes É que você não perceberam e nem viu Você não combina com rap, zeca, pagodinho, meu rock and hill Aí, por isso que cê cai, cê sabe que suas rimas aqui Não atrai, aliás, eu garanto que cê vai cair Cê não serve pro rap, olha a sua cara Vai pro TI, aí, cê vai pra UTI Aliás, o que eu faço é pra te destruir Mano, cê tá moscando, cê nem sabia as ideias Porque você não tá assimilando Mas também não tem como comparar Um cara com um nível desse com o meu patamar Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Um barco, com grandes poderes, grandes responsabilidades Aê, você é sequelado Não tem como comparar, claro Meu nível é bem mais elevado Aê, por isso que não compara Porque nessas ideias eu provo A rima é rara Porque cê quer falar mesmo de TI É muito elevado pro seu nível Porque você não tem um QI Só pra você ver seu vacilão É TI, porque eu sou técnico Em formação até Porque mano, eu não abacalho Eu chego aqui, parceiro E olha só o destraçalho Só pra você entender que eu não sou falho Que é TI, computador Eu te bato nessa área Porque cê não me dá o trabalho E aê família, vamos pra rotação Barulho pra quem gostou Nas rimas do Jafari Barulho pra as rimas do Up Up 1x0 Up recomeça E mais uma vez Vou pedir silêncio pro Zemicis É falta de respeito Tá ligado Juntar mais aí Up Dá um passo pra frente aí Juntar mais Para de conversar aí Eita, tomou um requisito Vai meno Um, 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 uh, um, 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 um. Um, 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 um. Aí pode ser do Ayurimartins Só que eu vou chegando Até os fins Aí tá ligado, parceiro Eu não sou o Link Só que eu te bato Cê é mais chato do que pedra no rim, então vai vendo como você é otário, eu chego agora com freestyle que é extraordinário, só que tá ligado nas processas, é extraordinário contra sua rima, te passo e é extra, só pra entender que é certeza, é essa e com certeza nessa pista cê foi expulso da empresa, porque cê sabe mano, você perde conceito, não é advocacia e eu faço direito, só pra entender como aqui mano sai o ileso, advocacia, você foi preso, só pra entender como cê é indiferente, você foi preso, só que cê prendeu a sua mente. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Sobe cachorro! Aquele! Master Madafucker? Pontinho parça, pontinho. Quer falar que eu tô preso, cê vai se espantar, mas igual Gilberto Gil, a liberdade vai cantar. Aê, cê sabe do que cê fala, cê sabe que nesse momento é que cê vai pra vala. Você falou de que e isso é um mito, mas na verdade cê é que é esquisito. Aê, te mato nesse instante porque suas rimas aqui nunca foram interessantes. Cê sabe que não manja do improvisado, eu sou do rap, cê é do TI, Jorninho Portugal, ele é monstro no testado, mas aqui não, cê sabe que nem consegue passar a visão. Aê, pra mim cê perde a linha, né, Jorninho Portugal, porque cê tá mais pra Ximbinha, só que aqui você vai ficar no P.O., porque Ximbinha é nota e a sua tá bem menor. Vamos com a votação, família, barulho pra quem gostou nas rimas do UMP. Barulho pra cima do Jafari. Mais uma vez, família, pra um só, barulho pro UMP. Barulho pro Jafari. E quem que é terceiro, grita o quê? Sangue! Tire pro pai, porra. I can blood, 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 blood. Ah, blow, at the film. Eu falei do Juninho Portugal, os cara fala que é show, mas se chama o Jafari, você sabe que é flow. Aê, sem maldade, cê não tá com os meus, a camisa é do Volcan, cê fala, vou com Deus. Vou com Deus, moleque, cê é mané. Eu vou com Deus e na minha rima, sempre que eu boto minha fé, só pra você entender. É na moral, é falou de nota, só que suas rimas aqui não são real. Demorou, só que eu vou na habilidade. Cê bota fé, bota fé, mas não põe a qualidade. Então não adianta, porque cê não revigora. E sua fé, ela acaba agora. Mano, você é um desgraçado, não tem a qualidade. Claro, cê é um MC desqualificado, isso que cê é, por isso que eu não ponho. Até porque nessas ideias eu queivo seus neurônios. Demorou, mas aqui você tá moscando, falou que eu sou um desgraçado. Moita, é outro mano, cê tá moscando. Calma, calma, não adianta agir na pressa. Só pra você ver, eu tenho um argumento, moita e outro mano. E eu quebro os dois ao mesmo tempo. Moita, é outro mano, seu cu, porque eu falo que cê não é meu tru. Cê parece o Fiuk, eu quebro os dois no mesmo tempo. Demorou, incrível o Fiuk. Aê, paciência, cê é o Fiuk, eu sou o Banner, ciência. Mano, você é o Banner, eu vou além, cê é o Banner. Mano, você tá pra Rick Renner, essa aqui é a cena. Mano, tá ligado na verdade, não duvida da minha capacidade. Mas eu te dou isso no B.O., eu sou o Rick Renner, cê é o Chitãozinho Chororó. Aê, cê não sabe o que falar, não é Renner não, que esse daqui só compra na C.I.A. Mano, você não analisa, compra na C.I.A. Você só compra lá na Marisa, essa aqui é a cena lá atrás. Tá ligado mano, sua rima ficou pra trás. Barulho pra quem gostou das rimas do Jafari. Barulho pras rimas do Up. Up, próxima fase.